Fala galera, 2019 está chegando, encerrando o ano, o Papai Noel vai chegar bem sacudinho para o Lorenzo e para eu dar de presente para vocês, o último desafio de canelada de 2018. A gente não fez muitos esse ano, mas vai estar rolando aqui, o Lorenzo insistiu muito o que ele queria fazer, não sei por que ele está de maldade no coração, então, você já se lembra das regrinhas, vamos lá? A regrinha como é que é? Pé com pé, eu não posso embalar, não posso swingar o chute para trás, é daqui para frente, então eu posso, pum, bater na costa do Lorenzo e o Lorenzo vai, pum, bater na minha, daqui para frente, não posso, ah, swingar, não posso, pum, fazer o step, bater, ou seja, o máximo que a gente pode fazer é botar o pezinho para o lado de fora para não nos dar joelhada com joelhada aqui, então, pezinho para o lado de fora, pum, chutei o Lorenzo, daí eu botei o pezinho para o lado de dentro, o Lorenzo me canelou, então, 3 rounds de 10, o que eu desisti primeiro perdeu. Então galera, como é as regras do canal, Ladies First, primeiro convidado, primeiro valendo! Você está contando só para me lembrar, qual que está? A quinta agora. Quinta. É que eu estou me embalando agora, só estou fazendo assim, ó. Vamos voltar. Última desse round. Deu. Hã? Deu. Deu? Agora está acontecendo embalado, nós estamos cada vez mais perto, cada vez está ficando mais forte. Vamos para o segundo round. Vamos, bate, pausa, bate, pausa, para nós vamos começar a se acelerar e passar um por cima do outro. Ah, tá. Ladies First, vai. Isso. Uh. Às vezes pega uns mesmo. Ah, não, 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 não. Não, não, não vem ver, sai, tá. Vou repetir. Repede. Quer vir mais pra frente agora? Vai lá. Vai lá, quem vê? Olha lá. Tá, deixa assim. Não, tá repetindo. Onde falou? Eu vou dar dois seguidos agora. Vai. Firma. Ah, quer vir mais pra frente? Quem vir mais? Firma aí então. Interrompemos a nossa programação normal pra passagem de criança. Vai com o pé. Continuando a nossa programação normal. Eu, eu. Ah, que se doeu. Ah, tu tá me roubando. Firma a perna. Ó, eu vou te mostrar. Vem cá, vem cá, faz aí. Você viu só? Eu só exagerei um pouquinho mais do que você tava fazendo. Minha vez. Firma a perninha. Eu? Agora é você. Vai. Calma aí, deixa eu respirar. Não, mais uma vez não. Demora muito. Calcanhar no chão. Ai, já vamos começar a fugir com a perninha agora. Vai. Não pensa muito. Vai. 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 Vai lá. Vai lá. Pena no chão, perna no lugar. Ele me rouba e ele bate de novo, cara. Eu não entendo esse negócio aí, cara. Eu não entendo isso, cara. Ele me rouba e eu tenho que repetir para o Canemaro, porque ele me roubou e ele se prepara para bater. Não, mas calma aí. Não valeu, calma. Claro que não. Eu bati e você tirou a perna, cara. Vem cá, bate ali. Não, pode ir. Senão tu vai ter que bater a perna em seguida. Não tem graça qualquer. Já deu uma tiradinha. Filma essa perna aí, que nem homem. Ai, tu deu três? Então é lógico. Só essa aqui. Essa aqui pegou, porque senão as outras já deu uma fugidinha. Vai, bora. Três, vai. As últimas, então. Três, foi três. Vai. Então tu não tem mais três. Não, agora é você dali uma e agora ele continua. A partir do três, vai lá. Três. Tá, mas já foi quantos? Tá, vamos para o trejo três, não sei. Caralho. Vai, não pensa muito. Tá vendo? Tá vendo? Pé com o pé, vai. Vai, pé com o pé. Reto. Filho da puta. Quatro. Vai, Lorenzo, não embala. Por quê, mano? Já foi quatro. Como é que deu dez? Quatro. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Não embala essa filha da puta. Então não joga para frente. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Cinco. Seis. Seis. Ele tá puxando. Tu tá roubando também. Ele tá puxando. Vai lá, vai, 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 vai. Vai. Tu tá puxando. Tá, então pare de fugir. Tá puxando. Vai. Vai. Então não valeu essa. Vai, cinco. Não valeu essa o caralho. Vai, então. Eu não tô rindo, moça. Vai, vai. Ó. Eu quero puxar. Vai, Lorenzo. Vai, firma. Não pode demorar assim. Senão perdeu. Deu. Deu? É isso aí. Quanta que foi? Foi a sexta do último round. Então, galera. Fomos até a vigésima sexta canelada. Isso aí, Lorenzo. Mesmo parado. Bicho duro, hein, também. Eu também já tinha me entregado faz tempo. Na verdade, eu tava só no orgulho. Porque eu ia perder dois desafios seguidos. Eu não. Tava só em corpo aqui. Almo já tinha ido embora pra casa. Beleza, galera. Continuem ligados em tudo que rola aqui no canal GTF. Projeto só e até a próxima.